Estrei meu fogão hoje assando essa carne, gente. Normalmente eu faço na panela, né? Mas hoje eu resolvi fazer aqui no fogão. Mas vocês estão vendo muita fumaça aqui, ó. É porque eu tô fazendo em cima da chapa mesmo, né? Só tirei a tampinha, ó, e aí tô fazendo aqui. É tudo no improviso, mas o que importa é o que a gente tá fazendo, né? É assim mesmo a vida. A vida é cheia de dificuldades. Estamos aí. Nós estreamos nosso fogão, muito satisfeita, bom demais. E eu vou deixar aqui pra vocês dar uma olhadinha. E eu vou deixar aqui. 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 Mostra aquilo lá não Aquele café lá não, tá? Mostra o café lá não Tá Você bebe pra lá O seu café Nunca vi comer café com carne Só você Gente Pergunta se Fala pra mim se isso é ruim Aqui tá dando o que? Tá dando umas 5 horas Aqui? 5 né? Aqui tá dando 5 horas E nós estamos aqui Olha só O que nós estamos fazendo? Assando essa carninha, comendo E cozinhando o aipim Eu não tenho churrasqueira né? Aqui a gente faz a chapa como churrasqueira também Mas se é bom demais Se é bom de nada curta Meu marido trouxe uma faca aqui Que não tá aí cortando direito Eu acho que ele não quer comer não Carne tá cara né? Mas Deus abençoe E a gente compra um pedacinho de vez em quando Um Passa Luz Vamos lá. Tá bem bonito, olha só. Olha, é. Ó, não dá pra Ana. Não dá pra minha filha, né, Ana? Essa hora ela tá aproveitando, aquela espertinha. Vou pegar ela. Olha, meu bem, tá, Ana? Tá. 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 Tá.